A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, vende piedade de nós Senhor, vende piedade de nós Pelo amor que sufoquei, pela vida que matei, piedade Pela vida que marquei, piedade Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade Pelo irmão que não amei Pelo amor que sufoquei, pela vida que merece Pelo amor que sufoquei, pela vida quearus Pelo amor que su Deusõe, pelo amor que su Ouais